Essa é minha cueca Assim eu me derreto, Liminha Como é que é? Assim eu me derreto Assim não, galera Tchac, tchac, tchac Tchac, tchac Tchac, tchac Tchac, tchac Tem que fazer o check, né? Sobe, cadê essa música? Tem que ter a música toda, meu Corta na melhor parte Manda o link da música Corta na melhor parte Cadê o link? Lindo Corta na melhor parte Agora que pega o embalo, ó Tchac, tchac Tchac, tchac E caixa e vai Ó, vai quebrado Nossa, essa... Duro, 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 duro Empurra Aqui tá a minha faculdade, por exemplo Eu moro a mais ou menos 6 horas da minha faculdade Ou seja, eu tive que sair do interior Pra alugar uma casa lá Eu moro lá sozinho Pago minhas contas Tudo lá sozinho Estudando, entendeu? Você come sozinho também? É, depende Eu como sozinho Às vezes eu como alguém Você come? Como assim? Come, come alguém com alguém, pô Ah, você tá querendo no sentido de sexual Não, não, pô Não sei o que é isso O que é isso? Não, come alguém Você é canibal, então? Não, mas você é canibal? Não, eu sou canibal Ah, porra Come alguém Porque caramba, come alguém Ah, tá Ah, tá Sabia que existiam pessoas que eram canibais, né? Sim Não era os índios aqui do Brasil Eram canibais? Mas assim Não, canibais eram nos... Os índios eram algumas tribos específicas Algumas tribos Que eles comiam a carne Por exemplo Eles faziam isso, inclusive, com outros animais Por exemplo Se eles achavam, por exemplo Um bicho muito forte Que eles não conseguiam matar E eles matavam E comem ele Pra pegar a força deles, né? Por exemplo Se você pudesse comer o gaulês Pra ter a força dele Você comia? Comia Não, não Assim Se ele tivesse Assim Eu não ia matar ele Pra comer ele, né? Não, sim Sim, entendi Não, mas por exemplo Se tivesse a oportunidade Se eu pintasse a oportunidade Não tô dizendo que você mataria ele Mas se tivesse a oportunidade Você faria? Sim Ah, então gode, pô Sim Ah, eu sempre confio em você Sim, então, pô Mas aí eu não ia matar, né? Só dar aquela comidinha Putz Ih, burra E aí, e aí Ele me aclama Qual que é teu nome? Salve É John John? Isso John? Na real é Johnny Mas todo mundo me chama de John É Johnny? É Na tua identidade Tá escrito Johnny? Tá, tá escrito Johnny Manda foto Johnny? Johnny Mas peraí Mas por que é isso? Ah, meus pais colocaram Johnny Que nem meu nome Meu nome seria Andrew Trovão, qual que é teu nome? Real Meu nome é Davi, pô Davi David 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 Thunder Porque pra quem não sabe Trovão não é nick, né? Thunder David Thunder David Thunder Tudo bem? David Thunder Ué Ih, burra Oh, como assim? É, São Gonçalo São Gonçalo Segundo, não sou eu que tô falando Segundo, quem falou lá é a pior parte aí do Rio É, isso aí Você já trocou tiro? Ah, trocar tiro eu nunca cheguei não Nem de Nerf Não, de Nerf já, pô Pô, só que as Nerf é muito caras, né? É Pô, o máximo que eu comprei foi a pistolinha que já era uma coisa de burguês, né? Aquela pistolinha que você faz assim, ó Pum Sabe que quando você atira faz Pum É, tem três balinhas só Três balinhas, né? Pum Daí, cara Mas se bate no olho cega É Né? Né? É HS H, é, pois é E, mas qual brinquedo que você tem aí? Você tem brinquedo? Quantos anos você tem? Eu tenho 17 hoje 17? É Caramba Cara crianção, meu Né? Que cara crianção, né? Que cara crianção Não, cara Sinceramente Você tem brinquedo com 17 anos? Eu tenho guardado para os meus sobrinhos Ah, isso aí é Guardado para os meus sobrinhos Quando que seus sobrinhos vão aí, cara? Mas Lima, você tá com brinquedo na cara Não, eu não tô falando de mim, pô Ah Mas você tem mais velho que eu Eu? É Ah, mas aí é outra coisa, né? Não, não vamos falar mais disso Porque eu já vi que isso é muito infantil Lamentável Ih, porra Ah, mas você tem uma pistola? Não, claro que não Você não tem pistola? Não, eu sou do lado ruim Mas eu sou pessoa de bem Ah, você não tem pistola, então Não, não Ah, entendi, entendi Tá louco, tá louco Sim, sim, né? Tudo bem, então, né? Parecia que você tinha pistola Para ser bem sincero Que isso, cara? Pela sua... Isso é preconceito Isso é preconceito Não, pelo jeito que você falou Pela sua voz Pelo seu estilo aí Meu estilo? Ah, então Ah, minha foto é de você Então você tá se chamando de bandido Tô me chamando Esse... É Sua foto aí É É cara de uma pistola grande, né? Ih, sai fora Línea Que isso? Que porra Você faz psicologia aonde? Uma das melhores faculdades de Goiás União Evangélica Para quem quer de Anápolis Os caras tá ligados Anápolis, Goiás Os caras tá ligados Os caras tá ligados Medicina mesmo Ela tem a nota 5 no MEC Eu acho que é a segunda melhor Universidade de Medicina No Brasil Mas aí não tem nada a ver Aí não tem nada a ver Você não tá fazendo Medicina? É, isso que é foda, né? Aí não tem nada a ver, cara Toma! E burra! E aí a gente já renova Olha lá Olha lá Tá, valeu, valeu Valeu, Hader Alô! Alô! Claramente Tira o controle e coloca Ué Agora foi Aham Tem gente que faz faculdade pra isso, né? É sempre colocar e tirar, é sempre reiniciar É, o cara estudou 5 anos pra virar engenheiro E é só você descer pro lugar e pro lugar de volta É Empurra! Poxa, pega ele Tá caindo boca Ué Ah, peguei a manha também Pega ele de novo, então Ah, me pega Me pega de novo Ah, me pega Peguei Me pega de novo Ah Ah, me pega Me pega de novo Peguei você Me pega de novo agora Não, não, não Empurra! Como é que você matou? Quando ele estiver na ponta esquerda, pula E aí mata Pula e mata ele lá Aí, ó Vai, pula Aí Isso Isso Vai, mais um Vai, vai, vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Passou 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 É isso Liminha Corte, corte Empurra É Chegada aí Ai, cai na cabeça dele Nossa Tinha que matar por esmagamento Deu ruim Empurra Alguém 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 Entra pra minha pistola Ah, não Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pega a minha Ah, pegou? Que? Meu amigo de minha Que? Não Dá de brincadeira Empurra Ah, eu vou Ah, eu vou Em Atenção Tá marcando Gira 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 Ih, burra Gente Ah, tá bêbado O que vocês tão fazendo, velho? Olha o tunico, velho Olha o tunico Entrou meio de novo O tunico É sozinho, ó Toma, então Toma, então Toma 3D 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 Boa Tá de andado Tá de andado Tá aí, Lidinho Gote, Gote Gote, 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 Gote Gote, Gote Obrigado, eu joguei muito Obrigado, obrigado Ih, burra Cara Mas aí, né Nosso corpo Se for pensar pra esse lado A gente não mija Nosso pinto Se mija sozinho A gente olha, né Pois é Sim Sim, sim Ih, burra Os pilotos atrás de você Tão brigando bastante Surprise Entrou a passagem da corrida agora aí O cara passou por meio de dois O Marcelo Matos passou no meio de dois Fala dele, fala dele, fala dele E burra Galera Me E olha Eu quero ouvir, cadê o joinha Olha lá É jogo de equipe Me joga na raça Me joga lá Me joga lá Calma, vamos tranquilo Deixa eu fazer a passagem Fecha a porta pra ele Agora fechou a porta Valeu, valeu, valeu Fechou a porta Agora segura Fecha a casinha pra mim, Edu Fecha a casinha, Betoge Pra cima Tudo punido lá Tudo errou Você tá tranquilo Você tá seguro Você é meu garoto Vai pra cima Edu Fecha a casinha pra mim Fecha a jaga Fecha a jaga Eu vou segurar um problema É isso Segura a surpresa Mostra pra eles a surpresa Que nós temos agora É a jaga fechada É o 352 É o fechado no coisa Vamos Segura Voa, voa, Betoge Voa pra cima deles Tem tudo punição lá Agora é nós Agora é nós Vamos pra cima Segura a casinha pra mim, Edu Segura a casinha Sem punição Fica tranquilo Não vai passar, porra Se passar, dá na canela Dá na canela Dá na canela Dá na pia na cara, porra Que relaxa que Ê, 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 tô até o recurso Vamo pra cima E porra Ganhar corrida Não chegou no pódio Terminei em quarto Qual que O que você achou da corrida? O gosto amargo Fica na boca Mas Gosto amargo Na tua boca É, porra Expressão, porra Ah, sim Tá E porra Quinto pra VL Tubarão Oi Quer pegar o clima Da festa da Alfa? Quero Vamos ver Vamos ver a festa, vamos ver a festa Vou jogar o Liminha lá no meio da alfa PC é só quali Então eu te garanto Três ali que vão errar Quatro, que vão errar muito na sua frente Talvez até cinco Bertose, Matinune, Surprise O Spindola E o... Tem mais um, que eles vão falhar E você vai conseguir passar, velho, relaxa Beleza De mim é muito raiz Vazou um pouco aí Vazou tudo, vazou tudo A mais Esse foi a mais O que que tá acontecendo? Vamos dar uma espiada É só abrir o disco aqui, pô Calma Entra lá Agora eu já fechei tudo, peraí Ah, então Cancela o beijo É Langoló, você vem pra cá e... Eu posso beijar aí, vocês querem? Sério mesmo, Liminha? Que você vai meter essa? Cara, Liminha Brotou do inferno Você entra assim Você entra assim já, Liminha Sem dar um boa noite Ué Ué, cara Você já entra falando isso Sem dar um boa noite, cara Ah, Liminha Não, é que eu ia entrar te cobrando Só em off agora, Lindinha Só em off? Como é essa, Liminha? Como assim em off, cara? Só em off agora? Em off o quê, cara? Valeu Não, peraí O quê? Volta aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Pode fazer a pergunta É... O que que você acha da Mari Palermo? Nossa Não, o quê? Por quê? Acha em relação a quê? Por exemplo, o que que você acha dela Quando você vê ela? O que que te vem na tua mente? Uma pessoa bonita, por quê? E o que mais? Só Só isso? Uhum Ela não é legal? Ela não é muito mais do que isso? É, é que assim Isso é uma pessoa agradável, né? É que pra mim é assim Se a pessoa não é simpática Não é Pra mim a beleza já tá na simpatia Já tá, entendeu? Só isso Mas eu não tenho Eu, Lindinho Eu Eu sempre falo pra você Falar que é bonita Falar que não tem nada a ver Entendeu? Não tem nada a ver, Lindinho Se você achasse a Iaia só bonita Não ia ter o match, entendeu? Então é só um elogio a mais Match? Ah, tá Entendeu? Nossa Ah, mas nem isso ele acha, porra É? Ah, você que não sabe, né? Esses dias ele tava falando que Não, não Ela nem é tão bonita assim Não, não É, mais ou menos Eu acho mais ou menos Mas assim Ela tem outros valores, né? Ah, mas Muita gente Pra mim Muita gente é bonita Né? A Iaia é linda Sua irmã é linda Né? O Liminha me dá valor A Nazinha é linda Ah, tá Ué Ué Eu sou bonito, Liminha Você é lindo também Você também Você também, viu, Liminha Você é muito fofo, cara Obrigado Tamo junto, Liminha Valeu, valeu Tô me retirando agora Valeu Tá, valeu Tô só o pó Icardi, tamo junto, Icardi Empurra Empurra, Liminha Empurra, Liminha Empurra até o PT Empurra, Empurra, Liminha Empurra, Zinca E faz o braço descer Melhor Empurra, Liminha Obrigado.